Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pedi pizza e dei a casa de gorjeta. É lá do MrBeast Brasil, é um canal aí que me sugeriu lá no Twitch pra poder assistir. Eu já vi um vídeo nesse canal, se eu não tô enganado. Eu estarei vendo aqui agora com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E bora ver, porque, mano, o cara deu uma casa de gorjeta, mano. Mas nessa hora eu queria ser o cara que entregou a pizza pra esse cara, na moral. Deu também. Pô, bora acompanhar aqui como é que foi isso, beleza? Com certeza. Bom, mas tem uma gorjeta que vocês podem me dar boa pra caraca, que eu acho que é melhor do que uma casa, que é o seu like. Então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E reteza poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Alexandre Maria! Acabei de comprar essa casa e vou dar ela pro Chandler. Sério? Não. Ah. Mas vou dar ela pro entregador de pizza. E olha como, a gente pediu uma pizza. Dominus Pizza, em que posso ajudar? Uma pizza de bebeirão. É, nada, Dominus. Por favor. Vamos pagar pro entregador de pizza nos ajudar a carregar móveis o dia todo. A gente precisa de ajuda pra carregar móveis. Se te dermos dois mil, você ajuda a gente a carregar móveis o dia todo? Tá bem. Sério? Só dissemos pra ele que somos youtubers e precisávamos de uma mãozinha extra pra carregar os móveis porque o nosso amigo Chad foi demitido e queremos muito ajudar ele. Só que mal sabe ele que o Chad não é real. E no final do dia, nós vamos dar pra ele a escritura completa da casa que ele tá ajudando a gente a colocar os móveis dentro. Caraca, mano. Pegadinha! Eu comecei. Por incrível que pareça, ele tá aceitando a parada. Ele só pensa que tá recebendo uns dois mil dólares. Mano, mas como assim por incrível que pareça? Mano, vamos lá. Se eu sou o carregador, cara, o entregador de pizza, e alguém me oferece dois mil fucking dólares, você acha que eu não ia aceitar, meu irmão? Mano, provavelmente... Eu não sei quanto é que ganha... Quanto é que paga lá o emprego de entregador de pizza nos Estados Unidos. Eu não sei como é que é, mas eu tenho certeza que aqui o cara deve receber um salário mínimo. E vamos supor que você aqui no Rio de Janeiro recebe o equivalente a dois mil dólares. Eu não sei quanto seria dois mil dólares aqui. Talvez se o... Vamos supor que o dólar hoje esteja a cinco reais pra poder a conta ficar mais fácil? Seria equivalente a dez mil reais. Alguém te oferece dez mil fucking dólares, quer dizer, reais, pra você ajudar o cara a colocar móveis para dentro da casa o dia todo. É, chefe, eu vou chegar atrasadaço, tá ligado? Mano... Mano... Ah, mano, eu ia também. Dane-se. Móveis. Vamos começar o par. Ah, baby. O que acha de uma cadeira dessa? Mano... Ah, e tem air lombar. A região lombar do chat tá precisando de ar. Aí, ó. Isso daí que é um negócio maneiro, é uma pegadinha boa de se fazer, ó. Ah, vocês ouviram? Joey, pode bater pra testar? É. Pessoal, é por isso que trouxemos o Joey. Ele é incrivelmente útil. Na verdade, eu comprei essa TV pra minha mãe. O que você achou dela, Joey? Uma boa TV. Vamos nessa, beleza? Mano, por favor, Mr. Bicho, me chama. Temos uma TV, temos uma escrivaninha e temos uma cadeira, tá? Vamos pegar outra TV. Essa aqui vem com o Roku. Cara... Cara... Ah, não, cara. Não, 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 mano. Não. Peraí, cara. Agora eu tô na dúvida. É Estados Unidos mesmo isso aqui? É... Que país é esse, mano? É dólar mesmo que eu ouvi? Deixa eu voltar aqui. Peraí. O que deu? Não, não achei. Nem um pouco. Não, o total deu 2.360. Muito menos do que eu pensava. É, só diz que era 2.360. Eu não sei se é dólar. Eu acho que é dólar, né? Eu acho que é dólar mesmo. Mano... Beleza, temos um caminhão para levar essas coisas para a casa do Chad. Ah. Ai! Vai com calma. Mano... Peraí, peraí. Viu? É por isso que te trouxemos, Joey. O dia inteiro, sempre que o Joey dizia que gostava de alguma coisa, eu me afastava um pouco dele e ligava para o Jake e falava o que era. O Jake estava encarregado de comprar escondidas coisas, porque quando a gente entregar a casa para o Joey, vamos pôr um monte de coisas legais lá que se ele ficou muito pra isso. Mano... O Jimmy tá me ligando. Oi, e aí, amigo? Escuta, eu tava com ele no carro e descobri um monte de coisas. Beleza, fala aí. Eu preciso que você compre pra ele um iPhone novo, um monte de coisas pra cachorro e ele tinha um adesivo de Monster no telefone, então compra pra ele os meus. Compre uns mil pra ele. Mil, beleza. Tá pronto, Mark? Pronto. Pode deixar. Prontíssimo. Vambora. Temos ósseos com molho. Pessoal, olha a comida de gato. Ele falou que quer comida de gato, né? Ele tem um cachorro. Ah... Olha esse cara. Nós vamos arrumar mil Monstros. Deixa ele. Ai, cara. Vamos pegar todos eles. Tades. Informações importantes, vocês estão prontos? Sim, estamos prontos. Ele tem uma filha de três anos, compre muitos pequenos pra ela. Perfeito, valeu. Tirando o fato de você ser gigantesco e assustador, você é o cara perfeito pra isso. Isso, beleza. Confio em você, tchau. A gente compra uma casa de brinquedo ou um desses carrinhos com motor bem legais. Você não vai errar se levar os dois. Beleza, a gente leva os dois. Acho que ele tá exagerando um pouquinho só. Dirigindo às cegas. A gente tá na segunda loja, mais alguns móveis. Chris, isso parece confortável. Não. Eu gostei disso. Como foi o mergulho? Não doeu. Eu quero esses dois. Aí sim. A gente tá indo tão bem que ele não faz nem ideia. Se lembrem, nesse momento ele tá ajudando a escolher os móveis pra casa dele mesmo. Então, o que você acha disso? Eu acho legal vocês ajudarem esse homem. E é claro, agora nós precisamos de uma cama pro Jet. Mano... Beleza, eu quero essa. Até agora gastamos 2.400 dólares. Eu não creio, mano. Eu quero gastar mais dinheiro. É dólares, é dólares mesmo. Mano, não, na moral, cara. Mano, quanto de dinheiro que esse cara tem, meu irmão? Mano, esse cara deve ganhar muito bem no YouTube, cara. Ou em outra coisa que eu não sei o que faz da vida. Que eu não conheço muito o MrBeast, tá ligado? MrBeast, por favor, me adota. Por favor, cara. Tô precisando de tudo isso que você tá comprando. Inclusive uma casa nova nos Estados Unidos. Cara, mano, é surreal, cara. Eu tô brincando aqui, mas ao mesmo tempo eu tô pasmo, cara. O cara comprou duas TVs. Comprou um monte de coisa. Só deu 2.300 e não sei quantos dólares. Se fosse aqui no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro. Se fosse aqui no Brasil, eu acho que daria uns 50 pontos tudo aquilo ali, tá ligado? Mano... 1.400. Olha isso, cara. E não tem 4 carrinhos. Olha só esse recíbo. Tomara que eles fiquem felizes. Eles devem estar. Nós compramos um monte de coisa. Um desses aí vai cair, hein? Mano, olha isso, cara. É isso aí. 1.000 e poucos dólares. Mano, a pessoa que ganha um salário, então... Não sei quanto é que é o salário mínimo, se é que existe esse termo lá nos Estados Unidos. Vamos supor que seja 1.500 dólares que você ganha. Porra, tu tá bem, meu irmão. Tu consegue comprar isso tudo? Caraca, meu. Mano... Mano... Meu... Meu... Mano... Eu acho que tá indo. Queremos um conjunto de e-mail tags. Nós queremos essa. Tem um tablet nela. Eu já gastei milhares de dólares em coisas idiotas, mas isso aqui parece demais, cara. Ela tem um microfone. Não importa, isso explica tudo. Vamos comprar. Aí, Chandler, o Chris tá à venda. Por 799. Você era 1.500, mas tá com desconto. É, porque eu tô meio quebrado por dentro. Então, quanto você acha que vai dar essa conta? Eu acho que 9.000. Deu 5.500 com tudo isso. Falta uma churrasqueira e um cortador de grama. 2.800 dólares. Mano... O total é 9.586 dólares. Todas as compras foram feitas. Vamos carregar tudo e ir pra casa. Vamos comprar os caras que eu vi até agora, mas mesmo assim, cara. Meu... Como assim, cara? Tudo bem, vamos levar pra casa do Chad. Mano... Meu Deus... Ai, eu tô com medo, eu tô com medo. Chega, para aqui. Caramba. Começamos bem. Meu Deus... E esse é o segundo caminhão. Agora precisamos montar a casa pra fazer a surpresa pro Chad amanhã. Vamos descarregar os caminhões. O que tá procurando? Um leite, cara? Por que o leite estaria no armário? Não tem geladeira aqui. Ah, vai pegar geladeira se quiser leite. Tá bem. Cara, você espalhou migalhas no balcão novo do Chad. Caramba. Aí ainda bem que compramos toalha de papel e paninho, irmão. Tem muita coisa aqui e sei que temos o Joey pra ajudar, mas ainda precisamos de mais reforços. Então eu trouxe o exército. Chega mais, pessoal. Beleza. Vamos arrumar essa casa pra amanhã fazermos uma surpresa pro Chad. Jake, 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 Jake. Jake, 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 Jake. Puxa, puxa, puxa. Ah, o cara... Um danço é um monstro, mano. Esse cara aí. Descansa, 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 descansa. Coitado o cara, mano Pô, hein Temos que deixar tudo pronto até amanhã de manhã Fraser, você tá encarregado da lavadora e secadora Chandler, você faz o que quiser, porque você é o Chandler Vambora, pessoal Só o que sobrou foi essa linda geladeira que eu quis minha vida toda Essa belezinha Tem 4 mil watts, tem 20 luzes nela 4 gabinetes e um botão Vamos tirar Quer voltar amanhã na hora da surpresa? É claro Sério? É? Você jogou parante de cortador de grama? Oi? Na moral, eu acho que eu voltava também Na boa, eu voltaria porque De repente, eu ia com um pensamento assim Vou ser sincero com vocês, pô, vai que ele precisa de mais alguma coisa Enfim, vou ser honesto com vocês, tá? Na moral Mas cara Mano, é surreal o que eu tô vendo agora, cara É surreal Mano Ai, ai, ai Uou Cadê o leite? What the fuck, mano? Nossa Cadê o leite? Sério? Minha geladeira vem com leite Olha, Chandler Se der licença, eles estão tentando colocar a geladeira na casa Por favor, só sai Beleza, para aí Nossa Nós ligamos escondidos para a pizzaria onde o Joey trabalha E o gerente, na verdade, foi até a filmagem E ele falou o seguinte Nós te contamos a história por telefone E pedimos uma pizza O Joey entregou e agora ele tá ajudando a gente a entregar os móveis Então, no fim da história, vamos dar essa casa pra ele Uau Você disse que o Joey precisava da casa também, né Pode contar pra gente um pouco mais Ih, o Mordecai Nas folgas dele, ele faz bicos em outros empregos o tempo todo Hoje ele mora num lugar que o dono não é muito legal O Joey tem que dirigir uma hora pro trabalho todos os dias E essa nova casa que vamos dar pra ele fica só 15 minutos do trabalho Eu tô muito feliz que ele precise dela e a casa vai mudar mesmo a vida dele Smash TV Não, na moral, gente Eu tô pausando toda hora porque assim Eu tô pasmo com o que eu tô vendo agora E assim, eu sei que eles brincaram falando que é meio que uma pegadinha e tal Mano, vou te contar real Eu queria que os youtubers brasileiros fizessem pelo menos metade do que esse cara tá fazendo agora por esse cara aí Vou te falar real Porque o que eu mais vejo é... Eu não vou falar nomes, eu não vou citar nomes, tá ligado? Eu não tô dizendo aqui que o cara é obrigado a fazer isso Não, por favor, não entendo errado o que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus, não é isso Cada um faz com o seu dinheiro o que quiser Eu tô dizendo que isso que esse cara tá fazendo é muito nobre E muitas das vezes o que eu vejo youtubers que tem muito Pra caraca isso daqui Brasileiros Muitas das vezes gastam com coisa Que às vezes a gente vê assim de besteira Tá ligado? Só pra ganhar viu Eu não vou dizer que esse cara não tá fazendo isso aqui pra não ganhar viu Pô, eu não sou cego, tá ligado? Ele não tá ajudando simplesmente isso aqui porque Ele é bonzinho simplesmente Não, ele tá ganhando porque o youtuber tá pagando ele Não sei se ele trabalha com uma outra coisa Mas, pô, cara Venhamos e convenhamos O cara, ele tá fazendo uma coisa super, mega, ultra, nobre Uma coisa que ninguém nunca imaginaria outro ser fazer por outra pessoa Porque, infelizmente, a imagem que a gente tem de pessoas que tem isso daqui É que quanto mais tem, mais quer Infelizmente é a visão que, infelizmente, a gente tem Não vou dizer de todo mundo, mas da maioria Infelizmente, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia E, infelizmente, é uma coisa que a gente vê até Às vezes no próprio Em alguns criadores de conteúdo também Na política, pra se dizer, né Os caras, né Se é que me entende, não vou ficar falando muito detalhe aqui Porque o cara não é de política Mas, enfim, cara Se vocês não concordaram comigo, pode deixar nos comentários Mas, cara Pra mim Vou ser sincero com vocês Eu Nunca vi isso Na moral Ah, claro Nunca vi isso no YouTube Sei lá Não sei se esse cara agora De repente Na televisão já aconteceu Já De a gente ver aqueles pessoal lá Que eu não vou citar o nome dos programas aqui Também dando casa É, pros caras Entendeu? Mas, às vezes, era só a casa Às vezes, não tinha grandes coisas Isso daqui, o cara tá lotando, mano A casa do maluco, tá ligado? De coisa que De fato, vai ajudar muito Não que os programas também não Não tenham feito isso Mas só que Em comparação com esses programas Que eu já vi na televisão fazendo Isso que esse cara tá fazendo Ainda é superior, tá ligado? Então, por isso que eu tô pasmo Tá ligado? Mano Imagina, cara Meu Não! Não vou tentar não pausar Até o final, gente Vai pro céu Meu Cuidado, escova seus dentes Me solta Me solta Escova seus dentes Ai, ai, ai Uou, o que é isso? Ai, não Eu não esperava que isso estivesse Tão desmontado Você não Ah Esse problema não é meu, Marcos A madeira tá tão boa lá que Ah, não Essa madeira parece ser ruim também Pode ficar a noite toda Montando isso aí, hein Caraca, bicho Ah, mas com ajuda também é rápido Se for ser eu sozinho Tá lascado, mano Eu chamo essa obra de mesa lá abstrato Ai, meu Deus Você fez isso? Foi você? Eu li as instruções Foi você? Elas estavam em vietnamita Ai, ai, ai Mano Já se passaram 14 longas horas Nós compramos uma casa É Custou quase 100 mil Depois gastamos não sei quantos mil dólares Em itens pra essa casa Eu gastei quase 10 mil sozinho no Lowe's Obrigado Viu? Não estávamos gastando tanto Tô orgulhoso Vou te dar um aumento Valeu O Joey acompanhou a gente o dia todo Mano Ele não faz ideia de que essa casa é dele Nós compramos essa casa E ele vai ficar com ela pra sempre É dele E ele vai entrar por aquela porta E eu vou informar que essa casa Na verdade É dele Vamos dessa Uou Desculpa pra entrevista Como foi? Foi Legal Foi estranha? Foi Dá pra ver que tá rolando alguma coisa aqui Gastamos tanto dinheiro nesses móveis Que não podemos nem pagar os 2 mil dólares Que te prometemos Porque colocamos todo o dinheiro na sua casa Então, é Desculpa aí Tá bem E aí? A sua casa tá legal É O que é show da casa dele, Jake? Achei demais Acho que ele vai gostar muito Essa casa é sua É a sua casa Nós não te contamos Isso é pra você Nós mentimos sobre o Chad E essa casa inteira é pra você O Chad não existe Sério? Sério Você é o Chad É, obrigado Chega mais Essa casa é sua Nós notamos Mais cedo Que você tinha um adesivo do Monster No seu telefone Então compramos 100 latas Uou Ah, e Você disse que tinha um cachorro Então compramos um monte de ração E uns brinquedos pra ele Não sabíamos qual você compra Então compramos todas elas Caramba A gente lembrou do que você mais gosta Pizza Pizza Ai, ai, ai Eu não sabia que ele tava aqui Você não suspeitou de nada Não, eu nem pensei Não, em nenhum momento Não Pô, como, cara? Cara, é Eu não percebi Mesmo É incrível Ah, é A gente tem que mostrar Mais umas coisas pra você Também eu percebi Acabando profundo aí Mano Olha, eu sei que isso parece ter surgido Olha, eu sei que isso parece ter surgido do nada Então, eu sei É estranho É verdade É tudo incrível Mas, é tudo seu Tipo, essa coruja É a sua Faz o que quiser Pode jogar ela Só jogar? É Meu Deus, isso é incrível Beleza, ainda tem mais quartos Nós não entendemos muito de decoração Mas achamos que esse vai ser o seu quarto Então, você disse que gostava de caçar Então, nós compramos coisas de caçar Eu amo camuflagem É sério? É Vocês estão dando minha vida inteira de presente E esse é o último quarto Eu sei Só uma cama Você disse que tem um Playstation Então, comprei umas coisas de Playstation E um Switch Ah, meu Deus Vocês são incríveis Então, a gente falou com o seu gerente da loja Ele disse que você Demora uma hora de carro Pro trabalho É, é isso aí Então, aqui você só vai demorar 15 minutos Provavelmente nem isso Que bom ouvir isso É Você quer dizer alguma coisa pra câmera? Essas pessoas são incríveis Meu corpo tá tremendo um pouco Meu Deus Meu Deus É É assim Pô, não tem como não, né? Que pegadinha Você teria decorado diferente? Não Eu gostei Tá bom Eu nunca sonhei com nada assim A casa que a gente mora É É uma casa horrível Ela não é segura Essa casa, sinceramente, vai ser Muito melhor Mais segura pros meus filhos E Melhor pra nossa vida Tentamos comprar uma casa Um dia antes De vocês darem essa casa Pra ser sincero Eu entrei nisso Achando que eu ia ganhar uns 2 mil dólares Pra carregar uns móveis E alguém, de repente Me deu uma casa Agora podemos parar de nos preocupar Pra qual casa nós vamos Nossa, cara É sério É uma Uma Grande oportunidade pra mim E minha família E eu só quero agradecer ao Mr. Beast Por, de verdade Atender A todas as nossas orações Porque isso foi incrível pra mim Essa é a sua nova casa E a chave Na verdade eu menti Eu tava com a chave E é sua Sério Sem sócio Sem pegadinha Sem nada Isso é demais Posso te dar um abraço É claro, amiga Bom, tá aí, gente Mr. Beast Brasil Pra vocês Cara, eu vou ser sincero Eu tô muito impressionado Com isso, cara É quase, assim Inacreditável Tá ligado? É Em alguns momentos Eu vejo até na minha cabeça Assim, cara Será que esse cara Não faz parte da equipe Desses meninos É porque, mano, assim Eu sei que eu posso Estar muito errado Nesse pensamento Eu não tô dizendo O que é isso Por favor Não entendam mal, tá? Mas, cara Eu não conheço Esses caras Tá ligado? Eu não conheço O Mr. Beast Pessoalmente Eu não conheço Esse cara Desse vídeo Que ele deu a casa Supostamente Ele deu a casa No caso Mas, cara Não importa, mano Eu acho que isso daqui É uma atitude nobre Porque, imagina Que era uma pessoa Na situação dele Eu fiquei me botando Aqui no lugar dele A todo momento Que eu tava vendo Aqui a cena Quando ele aparecia Tipo, ele tem uma filha Tá ligado? Eu não entendi Se era 3 ou 13 Sei lá Acho que era 3 anos Pelo que eu entendi E eu fiquei imaginando Eu com o meu filho Tá ligado? Tudo bem Graças a Deus A casa que eu tô É minha Numa localidade Que a gente gostaria Que fosse Tá ligado? Aqui É visto até como Área de risco De certa forma Embora que seja Super tranquilo Onde eu moro Mas aqui É complicado São Gonçalo Todo tá Praticamente escrito Dessa forma Então assim Eu fico pensando aqui Caraca, mano E se acontece isso Comigo também Tá ligado? O cara ele recebeu Uma proposta já Surreal Mirabulante De receber 2 mil dólares 2 mil dólares Pra ajudar Numa mudança De uma casa Cara, pra mim Só essa parte Já é surreal Porque 2 mil dólares É a coisa pra caraca Converte-se em reais Pra hoje Vamos supor que seja Mais de 10 mil reais É que eu não vi Quanto é que tá o dólar Talvez eu coloque aí Na descrição Ou aqui na pasta Aparecendo agora Talvez Então vamos supor Que seja 10 mil dólares Um loucão Chega pra você Cara, eu vou te dar 10 mil reais Se você me ajudar A montar aqui A trazer os móveis Que precisa e tal Ficar o dia todo Bobear até amanhã Opa Pra hora que eu fico, mano Tá ligado? Aí o cara do nada Vai dar uma casa A casa Que supostamente Era pra outra pessoa Dar a casa pra ele Mano, isso daí É muito surreal, cara Querendo ou não Vem aquele pensamento Tô falando em mim No caso Vem aquele pensamento De que se esse cara De fato é O cara que trabalha Na Dominos De fato Ou se ele é mais alguém Da equipe deles Que de repente Eles usaram Pra meio que tentar Passar uma mensagem positiva Eu não sei, cara Eu não sei Eu sei que Isso pra mim aqui É super surreal E também super nobre Na moral Eu particularmente gostei De certa forma Bom, gente Eu vou ficando por aqui Deixa nos comentários O que vocês acharam Não é Dizendo que eu estou Desconfiando Mr. Beast Pelo amor de Deus Não é isso que eu estou dizendo Embora eu não conheça o cara Eu não posso estar jogando Aqui ele em relação a isso Se é isso que eu falei Ou não Eu não sei Eu creio Acredito eu Que esse cara Foi bom sim A esse ponto Ao ponto de dar uma casa Pra o cara ali Tá? Até porque Pelo que eu vejo O cara ganha muito Mas deixa nos comentários O que vocês acham A opinião sincera de vocês Eu vou ficando por aqui O link desse vídeo Estará na descrição Tá bom? Dá uma olhada lá No canal do cara também Do Mr. Beast Brasil Tá? Eu sei que ele tem Acho que Três ou quatro canais E ele dedicou um pro Brasil Então eu já achei assim Bem da hora isso Tá ligado? Parece que ele contratou dubladores Pra poder traduzir ainda Pra nossa língua Pra ficar ainda mais fácil O entendimento Então vamos dar uma moral Pro cara lá Tá bom? Tá aí nos comentários Perdão, na descrição O link desse canal E eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu